E aí treinadores, beleza? Pook aqui e hoje estou aqui com Black Knight 2 modificado E pra quem não sabe o que é uma run modificada, cara, é simplesmente uma run onde os pokémons que evoluírem por troca normalmente Eles vão evoluir por level, então isso vai ajudar bastante aí quem joga no Android e não consegue usar o Pekka Rex pra evoluir seu pokémon, tá? Então, tipo, você não vai precisar mais se matar pra trocar com um amiguinho, cara Olha só que legal Então, pessoal, o link vai estar aí na descrição pra vocês baixarem, vai estar pelo Mediafire E vai ser bem simples, é só você entrar no link e clicar em download e já era, tá bom? Os pokémons normalmente, cara, que tem 3 evoluções, eles evoluem entre level 31 e 39, tá? É quase como se fossem os mesmos levels do inicial, tá? Já aqueles que tem uma evolução só, eu acho que ela é pra level 20, 30, eu não tenho certeza aí, tá bom? Mas é só tá treinando que uma hora ou outra eu vou evoluir E caso seu pokémon também precise de um item, como por exemplo o Scyther que precisa do Metal Coat Pra evoluir pro Scissor, você vai precisar achar esse item e dar pro pokémon e upar um level nele Aí ele vai estar evoluindo, tá? Às vezes buga, às vezes você não precisa do item, mas às vezes você precisa do item E por isso que eu tô avisando você aqui, pra você depois não me xingar falando que não tá evoluindo, beleza? Mas, esse daí é a questão do vídeo, vou mostrar aqui pra vocês que funciona assim Deixa eu usar uma Raricand aqui das 200 que eu tenho, das 300, no Boldore E o Boldore vai evoluir aí, tá bom? No caso eu só tô mostrando a tela de cima porque eu tô preguiça de montar layout Ok Então aí vai estar, cara Na verdade era bem fácil de montar layout, eu que sou preguiçoso mesmo Ok E vai evoluir, é bem simples, não tem muito o que falar O Boldore tá em level acho que 41, vou agora pro 42 E ele vai evoluir pra um fucking Gigalith Shine Your Boldore evolved into Gigalith Ok, cara Então, eu espero que vocês gostem aí da run, tá? Se você puder deixar de like, eu vou ficar muito feliz Se você puder compartilhar com seu amigo e também mandar aquela, pro seu amigo E mano, você quer jogar Black Knight de novo comigo? Aí você, você resolve com ele lá e manda o link, tá ligado? Fala aí ó, abaixa aí ó, é nóis Então, muito obrigado mesmo, até o próximo vídeo, valeu, falou E fui!